Até mais. Vamos que vamos, vamos com mais uma notícia, que tem uma notícia curiosa que está despertando a atenção de quem visita a página do UOL, que é em relação ao nosso Brasil e à divisão do nosso Brasil. Teve um erro na medição em relação a uma área do Paraná. 105 anos depois, o Paraná descobre uma área de 500 campos de futebol e que é de Santa Catarina. Foi um erro de medição alertado por um fazendeiro de Garuva e que levou o governo do Paraná a descobrir em uma área de 490 hectares do território do Estado, que dá mais ou menos uns 500 campos de futebol e que, na verdade, isso não pertence ao Paraná, isso pertence à Santa Catarina. A imprecisão fica ao longo de uma linha de 28 quilômetros que passa por Garatuba e Tijucas do Sul, no lado do Paranaense, e Garuva, Campo Alegre e Itapuá, nas terras catarinenses. Técnicos do Instituto Água e Terra da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Paraná identificaram os cinco marcos físicos usados para delimitar a divisão territorial entre os estados, para esse caso apontado aí pelo morador. E depois foram a campo, em áreas de difícil acesso, para fazer a medição com GPS de precisão. No caso do Paraná, a alteração representa 0,002% do território. E aí eles fizeram a medição e constataram que era isso mesmo. E que há um erro na medição. E agora, hein? Qual vai ser o futuro disso, hein? O Madá estava até falando aqui para mim no WhatsApp que não é a primeira vez, né, Madá, que isso acontece. Não, tem uma ação correndo no Supremo, que ainda não decidiu, que é muito interessante no Nordeste, uma área que tem um PIB gigantesco entre o Piauí e o Ceará. Está tramitando há 12 anos essa ação e os marcadores foram colocados na mesma época pelo Exército, Fabiola. Era uma lei de 1880, por volta de 1918, 1920, o Exército saiu colocando marcadores. Esse caso do Paraná já está decidido agora. Mas você veja que ficou 105 anos, o cidadão, numa situação bizarra. A reportagem do UOL foi atrás do fazendeiro que descobriu. E o homem não fala. Ele é super discreto. A fazenda está na família, trouxe 100 anos. E quem ajudou a fazer a marcação do Exército foi o avô dele. Porque para ele, tanto faz de qual o estado é. Qual é o problema que esse homem começou a ter? A fazenda está registrada em Santa Catarina. Só que ele começou a receber autuações de fiscalização ambiental, de coisa que não pagou no Paraná. Como é que se ele não é do Paraná, o Paraná está exigindo que ele pague? Então, esta situação burocrática bizarra é que foi se evolumando e fez esse pessoal entrar na justiça. O Exército diz que os militares colocaram as divisas ali de acordo com a legislação da época, mas eles fazem uma ressalva importante. Levando em conta os instrumentos tecnológicos existentes em 1918, 1920, para fazer aquela marcação. Eu não sei se neste caso específico tem alguma importância para os estados. Me parece que é uma questão que impacta mais o dono dessa propriedade e os seus filhos, e os seus herdeiros, e a propriedade em si. Já no outro caso que está no Supremo, esse impacta. São três cidades que estão no Ceará e poderiam, em parte, ser transferidas para o Piauí. E a gente fala assim, ah, são cidades que ninguém sabe direito. O PIB dessas cidades dá 4% do PIB do Ceará. 6 bilhões e 500 milhões de reais. Essa outra ação, será que vai seguir a mesma linha decisória da primeira? Ou não? Mas é uma coisa curiosa. Será que vão começar a ter esses litígios no Brasil inteiro? Porque a divisão foi feita lá atrás, né? É exato, é exato. Com essa precisão, o que pode mudar na delimitação do Brasil?